A Yasmin tem aquela letrinha caprichada de dar gosto a qualquer professor. Muitos professores olham a letra de alguns alunos e falam assim, meu Deus, o que eu estou fazendo lendo isso aqui? Fica duas horas para ler uma redação, para corrigir uma redação, porque está há 20 minutos enterrado em uma palavra, tentando identificar que raios está escrito naquela palavra. Quando a pessoa tem uma caligrafia bonita e clara, é mais fácil para todo mundo que está em volta. A menina tem a quem puxar. A mãe é professora de caligrafia. Qualquer um aprende. Qualquer um aprende a fazer o movimento. Tem que aprender a soltar a mão para fazer o movimento. Existe movimento de pressão e de progressão. Fazer a letrinha, o traço mais forte e mais leve no papel. Aprender a juntar a letrinha lá atrás que a professora ensinava a fazer com as mãozinhas dadas, tem uma forma, mas não uma forma. A Marina é capaz de desenhar palavras beirando a obra de arte. Na escrita cotidiana, não carece tanto. A letra precisa ser legível, fácil de entender. Se for bonita, melhor ainda. A escrita à mão parece meio fora de moda, depois do computador e do celular. Mas, em algumas ocasiões, ainda é fundamental. Por exemplo, no Enem, nos vestibulares e em alguns concursos, a prova de redação ainda tem de ser feita na velha e boa canetinha. O corretor precisa pegar a redação e ler, conseguir ler a redação de forma rápida. Porque se o corretor tiver que pegar o texto, tiver que decifrar o que está escrito, ele tem 100 redações para ler num dia. Ele não vai tentar decifrar o texto. O Carlos André, professor de português e comunicação, garante que escrever à mão estimula até o raciocínio. Há uma inteligência chamada inteligência mecânica, que é exatamente a inteligência que vem da escrita. Por esse motivo, muita gente, quando vai a um determinado concurso público, aqueles aulões, anota lá no papelzinho, coisa que nunca mais vai ler, joga fora. Mas o fato de ter anotado faz com que isso esteja aqui ou, como dizem alguns, aqui no coração. Quando a gente escreve, é mais lento do que quando a gente digita. Então isso ajuda a gente a dar um fluxo melhor para as ideias. Então eu acho um hábito que deve ser revisto e cada vez mais inserido na população. E mesmo se a letrinha bonita fosse mero enfeite, ainda assim serviria para destacar uma pessoa, como alguém bom na cozinha que toca um violão ou bate bem uma bolinha. Sempre que eu consigo parar, chegar em casa, eu passo tudo a limpo para deixar tudo o mais bonito possível. E aí E aí